Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. Tu és o altar e o homem, é o início e fim, é Tua que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. Tu és o altar e o homem, é o início e fim, é Tua que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és o altar e o homem, é Tua que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és o altar e o homem, é Tua que eu respiro. Tu és Jesus, Tu és o altar e céus. Amém. 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 Amém.